Agora eu invadi um quarto de um gamer pra falar pra vocês sobre objetos gamers, que são tecnologias muito boas também pra você fazer outras coisas, pra você trabalhar, por exemplo. Vamos dar uma olhada nesse monitor agora, a da Agon, da marca AOC. Rapidinho, vou fazer um review dele aqui. Antes de começar, se inscreva no canal, bota no sininho, clica no sininho, clica no curtir, pra você receber todos os vídeos de todas as tecnologias que eu falo aqui no canal. Vamos nessa? Agora eu vou falar de um monitor pra você, da Agon, da marca AOC. AOC é uma marca que surgiu em 1967 lá em Taiwan, tem muitos produtos, e criou um monitor relativamente econômico, não é muito econômico. Na Black Friday, esse monitor específico custou R$ 1.299, você podia passar lá em 12 vezes. Hoje na Kabum, por exemplo, você acha, kabum.com.br, acha o mesmo monitor por R$ 1.899. É interessante o monitor, tem umas cores muito boas, o brilho dele é muito bom, a gente já tá usando há alguns meses. O menu dele tem muitas opções, você pode mudar três cores diferentes, azul, verde e vermelho aqui embaixo nele. Agora tem alguns probleminhas, por exemplo, o site te mostra que esse monitor você consegue iluminar seu quarto, ou iluminar seu escritório com esses LEDs aqui. Na verdade, os LEDs não são tão poderosos, não são tão fortes assim. Então não dá pra iluminar muito, ele fica um LED bem pequenininho, uma luz bem pequenininha pra iluminar. O monitor também, ele não vai pra um lado e pro outro, isso é um problema. Por ser muito econômico, talvez, você não vai pro lado e pro outro, ele vai só pra cima e pra baixo. São as únicas opções que você tem. Ele tem 31.5 polegadas, é um monitor relativamente grande. Eu não gosto de monitor widescreen, que é retangular, eu gosto de monitor quadrado assim. E é um monitor razoável, o modelo dele é AG322FCX. É razoável, quebra o galho e eu acho que vale R$299. Ele tem um design bem interessante, feito de plástico, e ele aguenta o tranco. Agora, pra jogar, não é muito bom. A resposta dele é de 4 milissegundos. Os monitores bons pra jogar, pra você jogar algum jogo, é de 1 milissegundo apenas a resposta. A resposta dele é de 4, então é um pouco ruim. A hora que, por exemplo, no jogo você dá um tiro, demora 4 milissegundos a mais pra ser esse tiro. Parece pouco, mas se você for somar isso em todas as ações que você faz no jogo, você acaba no multiplayer, na internet, tendo um atraso aí de jogabilidade. Pra trabalhar, ele é muito bom. Amplo, quadrado, grande, 31.5 polegadas. Vale a pena. E eu acho que se você estiver querendo economizar e ter um monitor bom ao mesmo tempo, vale a pena comprar o Wagon da AOC. Ah, vai escrevendo alguma coisa aí. Qualquer coisa aí. Ah, pode ir. Incoming hostiles detectados. Supply drop clean. Detecting additional hostiles contacts. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.